E a nova que vai tá vindo é mais ou menos assim ó Pretinha, você sabe que eu fico louco quando tu rebola Mequinha, fiquei triste quando eu subi que tu não curti a marola Mas eu juro, eu prometo que eu paro, se a gente for pra um resumaço Eu e tu, tu e eu numa treta beijando, se amando e dando uns amassos Vem cá que eu te dou um beijinho, um cheiro no pescoço e tu se arrepia Na treta eu te chamo de amor, eu sou conquistador, eu digo que tu é minha No outro dia eu te mando flores, chocolate com o coração Um bilhete com juras de amor e pra finalizar um beijo do negão Porque quando a gente pega pra se amar, não tem hora pra acabar Vai, 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 vai até o sol raiar e nós pega pra se amar Não tem hora pra acabar, vai, vai, vai até o sol raiar